Novidade para o 2023 do Grêmio que vem direto da imprensa chilena e a gente traz esses detalhes agora para você, convidando você a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião e também baixar o aplicativo do Portal do Gremista, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, a gente sabe que a reformulação do Grêmio deve ser gigante por parte do elenco, principalmente, visto que Renato Portaluppi é agradável a ambas as partes que concorrem à presidência do Grêmio e então a gente tem nesse cenário uma notícia que vem do futebol chileno que pode ir contrária a essa situação. A gente sabe que mesmo com o favoritismo do Renato para permanecer, inclusive a gente quer a sua opinião aqui nos comentários, você que está assistindo a gente aqui é a favor da permanência do Renato ou não? Ou deveremos buscar um outro técnico? Bom, a imprensa chilena e especificamente o Dali Albo, uma página especificamente dedicada ao Colo Colo, equipe chilena, muito tradicional por lá, indica que um treinador pode estar sim na mira do Grêmio, no radar do Grêmio e a gente fala de Gustavo Quinteiros, ele é um treinador de 57 anos, a gente já vai se trazer o perfil dele aqui com as características principais, ele tem dupla nacionalidade, argentino-boliviano e recusou recentemente uma proposta do independente da Argentina, ele recebeu sim a proposta a fim de sair de fato, é possível que saia do Colo Colo, mas do independente ele recusou a proposta e a imprensa chilena, o Dali Albo, indica que ele pode sim estar na mira do Grêmio, no radar do tricolor gaúcho. A gente traz agora o perfil dele para você entender de quem a gente está falando de fato. Bom, ele treina atualmente o Colo Colo, é um treinador que tem essa dupla nacionalidade, né, argentino e boliviano, tem 57 anos, atua preferencialmente no 4-2-3-1 e ele que é originário de Santa Fé na Argentina, já treinou também o Tiguana, já treinou na Arábia, já treinou também a seleção equatoriana, a seleção boliviana e o Emelec, são os principais trabalhos dele enquanto treinador, além de ter treinado também o Bolívar e o Blooming, né, são clubes que tiveram aí na passagem, né, na carreira do treinador que está indicado então como um dos possíveis nomes que estaria no radar do Grêmio de acordo com a imprensa chilena. Ele que tem seis títulos na sua carreira, Gustavo Quinteiros, que é um técnico que pode ser considerado jovem, né, não tem uma idade tão distinta de Renato Portaluppi, também não é dessa escola mais nova, já é um técnico com mais rodagem, trabalho por seleções e está atualmente no colo-colo com o contrato se encerrando ao final de 2022 com um indicativo de saída. Por isso, o Dali Albo e a imprensa chilena colocam ele como um dos possíveis alvos do Grêmio e, segundo eles, poderia, sim, haver um contato futuramente. A gente sabe que isso depende, é lógico, da permanência do Renato e também, é lógico, da intenção de guerra de Odorico Romano. A gente vai acompanhar as eleições do Grêmio e a gente te convida a acompanhar o desdobramento dessa situação e também das eleições de todas as outras situações aqui no Portal do Grêmio, se inscrevendo aqui no canal, deixando nos comentários a sua opinião sobre todos esses assuntos que a gente te traz. Te convido também a baixar o aplicativo do Portal do Grêmio, no link aqui na descrição, você tem na palma da sua mão tudo que precisa saber sobre o Imortal Tricolor. Tudo que sai aqui no nosso YouTube, tudo que sai no nosso site, nas nossas redes sociais, você encontra por lá. E a gente te convida também, é lógico, a dar uma olhada na loja de camisas do Portal do Grêmio e fazer as suas apostas na Bet365, link na loja de camisas também aqui na descrição do vídeo. É isso então, pessoal, Gustavo Quinteiros, nome inesperado, visto que a gente imagina que surjam mais nomes de jogadores. O técnico surgiu como uma possibilidade de ser sim indicado ao Grêmio para a próxima temporada, segundo a imprensa chilena. Fiquem com a gente por aqui então, pessoal, deixem nos comentários a sua opinião. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.